Ouça, ouça, ouça agora na Alto do Cruzeiro Web Rádio, aqui tem história, o seu minuto cultural e histórico com o professor Cosme Rogério. Cultura a gente valoriza, história a gente conta. Alô gente amiga, começa mais um quadro Aqui Tem História, pela Web Rádio Alto do Cruzeiro. Eu sou Cosme Rogério e hoje nós vamos falar sobre o primeiro hospital de Palmeira dos Índios, o Hospital São Vicente de Paulo. Antes, muito antes de ser criado o Hospital Regional Santa Rita, os problemas de saúde eram resolvidos em Palmeira dos Índios pelos antigos práticos. Meio médicos, meio curandeiros, os práticos eram pessoas que detinham saberes técnicos e saberes da tradição popular, até de ordem mística, em questões de cura. No passado, nos povoamentos em que não havia um médico ou onde o médico vinha de fora uma vez por mês, como acontecia em Palmeira, bem ou mal, os práticos supriam essa necessidade. Um dos práticos mais afamados da história de Palmeira foi Francisco Pinto Pimentel, o Chico Pinto, pai do ex-prefeito Minervo Pimentel. Chico Pinto, hoje nome de uma rua, foi diretor fundador do primeiro hospital de Palmeira dos Índios, o Hospital São Vicente de Paulo, instalado no ano de 1905 e que funcionou na Rua Dom Bosco, Alto do Cruzeiro, exatamente onde hoje é o Colégio Sagrada Família, prédio que preserva traços da fachada original do antigo nosocome. Gostou deste conteúdo? Continue acompanhando a nossa programação, porque aqui tem história. Você ouviu! Aqui tem história! O seu minuto para saber mais na Web Rádio Alto do Cruzeiro. Aqui tem história! Fique ligado! A qualquer momento estaremos de volta! A rádio que toca a história!